E aí, Loucos por Carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo. Bom, galera, hoje, 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 tá um dia chuvoso, um dia frio. E estamos aqui de up, né? Já que o DS3, vocês vão descobrir aí, ou já descobriram em breve, o que aconteceu com o DS. Nada muito agradável, porém, faz parte, né, pessoal? A gente nunca tá esperando aí acontecer desastres mecânicos aí com os carros, né? Mas tudo bem. Pra você que não me conhece, eu sou o Gustavo, beleza? Sou o Gustavo. Eu tô, galera, ultimamente eu andei percebendo, né, cara? Eu sempre faço as intros dos meus vídeos, mas eu nunca falo quem eu sou, cara. Tipo, eu já suponho que todo mundo me conhece, e nada a ver, na verdade, não, né? Tem muita gente que vai entrar pela primeira vez. Enfim, aqui, ó, o upzito. Bem bacana. Como eu tava falando, né, tem gente que vai me ver pela primeira vez. Então, a pessoa não vai supor qual que é o meu nome, né? Apesar do nome do canal ser bem sugestivo. Entretanto, pessoal, tô muito contente, tô passando mais pra agradecer vocês. Eu tô dando uma queimada de etanol aqui no up, vocês sabem disso, né? Já tô fazendo alguns vídeos. É que, cara, fazer baixar o tanque desse carro aqui é difícil, hein, meus amigos? O carro é muito econômico. E eu tô dando uma voltinha pra isso, então, no caso. Porém, pessoal, é mais pra agradecer aí. Cara, será que a gente consegue chegar aos 40 mil inscritos até o final do ano? Nessa pegada que a gente tá, eu acredito que antes do final do ano a gente consegue, hein? Então, pessoal, por isso que eu falo que é importante você deixar o like, comentar, que seja um comentário aleatório, mas comenta. Se cada um de vocês passar pra um amigo, dobra, pensa nisso. Dobra, passa pra um amigo apenas. Imagina se passar pra mais. Então, galera, se você tiver amigos aí que curtem carro, parte de mecânica especialmente, A gente tem nossas lives de segunda, quarta e sexta, às 9 da noite, bem legal. Eu tiro a dúvida de todo mundo, vocês sabem, eu respondo todo mundo. E é bem interessante. Portanto, é isso, galera. É isso. Vou dar o rolezito aqui no up. Tô tudo engomado aqui. Tá 18 graus, mas parece que tá 15, 14, não sei. A sensação térmica, acho que por tá chovendo um pouco, deve tá menor, com certeza. É isso. Esse carrinho é muito top, né, galera. Esse LED todo aqui, ó, que fica em volta aqui do painel e tudo mais. E esse tequinho aqui, galera, esse tequinho de combustível aqui, de álcool ainda. É difícil de queimar, hein, meus amigos. O carrinho pra ser econômico, galera. Carrinho maldito. Ai, Deus. E pra piorar, o Correios entrou de greve. Aí, meus amigos, as peças do DS, não da concessionária, mas as peças do Mercado Livre que eu pedi, as peças que eu pedi de compradores externos, de vendedores externos, vai demorar um pouquinho mais. Olha que coisa, né. Eu comprei as peças do DS, comprei o kit de embreagem da RCZ-R 270, top, aquele kitzão completo, bacaninha. Os 2 litros de óleo sintético total, que é o original do DS, o único que aplica na caixa, né, do DS3. Comprei. Chegou, veio de São Paulo, chegou em São José dos Campos. Cara, naquele último centro de distribuição ali, né, que reúne as coisas. No último centro, pra poder sair pra entrega, bem no dia que chegou nesse centro, entra em greve. Ai, Deus amado. Galera, vocês acreditam em sinais ou não? Ou só eu que acredito em sinais? Eu acredito em sinais, sabia? Tipo assim, coisas que às vezes acontecem. O carro quebrar, por exemplo, o carro quebra por algum motivo. Não era pra eu chegar em tal lugar com o carro, eu dar uma volta até não sei aonde com o carro. Sei lá, vai atrasar essa peça pra atrasar o serviço, por exemplo. Tudo bem que nesse caso não vai, né, mas suponha que fosse atrasar. Vocês acreditam nessas coisas também? Eu acredito bastante nessas coisas. Acho que nada é por acaso, né. Eu sei que às vezes é loucura da cabeça, galera. Mas às vezes é um negócio bom pra acreditar, sabe? Às vezes você coloca isso na cabeça e é um, vamos falar assim, é um ponto de vista bom pra acreditar. Muita gente fica decepcionada às vezes com algumas coisas que acontecem, né. Quebra o carro, alguma coisa na vida pessoal mesmo que eu digo, né. Cara, eu acho que nada é por acaso, tá galera? Acho que é um bom princípio pra você ficar pensando, pra não ficar tão chateado assim. E eu compreendo, sabe? Compreendo ficar chateado. Eu, no caso, tô bem bolado aqui com o DS3. Cara, adoraria tá com o carro. Apesar que a gente não tá usando praticamente pra nada, mas a gente gosta do carro. A gente quer ter aquela tranquilidade do carro estar na garagem, quietinho ali. Mas tá bom, faz parte. Chuvinha aqui. Tá caindo. E boa. Desculpa a imagem qualquer coisa, galera. Eu tô gravando com uma camerazinha gravadora minha. Eu acho que ela não é tão boa que nem a GoPro. Ou é. Aí vocês me falam. Eu acho que a iluminação dela, a luminosidade dela é bem melhor do que a da GoPro. E boa. E dá pra dar zoom também, né? Assim, ó. E volta o zoom. Mas é isso, pessoal. Mais pra passar aqui pra dar um salve pra vocês. Fazer um videozinho nosso. Você que não é inscrito, se inscrever também. Acompanha a saga do DS3. A gente já teve vários BOzinhos aí com o carro. Que a maioria deles não foi culpa do carro, né? Se a gente for pensar aí que todos os BOzinhos que a gente teve com o carro. Um foi de preparação, porque a gente não conseguia acertar o vazamento da pressurização. Um deles também aí agora, né? Provavelmente de mau uso. Até meu ou dos antigos donos. Isso eu já... Dono? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Foi um negócio, assim... Cara, inesperado. Eu, sinceramente, não esperava esse problema agora no DS3. Muito menos no câmbio, né? Tipo assim, às vezes a gente espera, poxa, no motor. Porque tem mais potência, turbina maior e tudo mais. Porém, não no motor. A gente tá esperando, às vezes, algo... Não no câmbio, desculpa. Mas a gente tá esperando algo no motor. Mas tudo bem. Ainda bem que não aconteceu nada no motor também. Motor, assim... Galera, por isso que eu falo, assim... A potência do motor é... Como é que fala? O torque. Enfim. Potência não é pra quebrar motor. Não é pra quebrar câmbio. Então, assim... Não tem porquê exatamente acontecer isso, sabe? Eu acho que... Que nem eu falei, né? É complicado. Foi algum mau uso. Alguma situação ali que... A engrenagem... Numa puxada, talvez... A engrenagem entrou mal encaixada. Passou no buraco, né? Dizem que quando acelera em ondulação o carro... Tende a acontecer isso também. Inclusive, eu não sei. Você que tem um... Sei que já aconteceu isso. Ou é mais especialista. Por isso que eu falei pra vocês lá no começo, galera. Câmbio não é minha praia. Eu tô aprendendo agora. Deu problema no câmbio. E eu vou aprender agora. Eu particularmente não conheço o câmbio. Eu não tenho experiência em reparos de câmbio, beleza? Mas paciência. Vai... Vamos aprender. É... Espero que... O que eu tenho errado não se repita. Se tiver sido eu, exatamente. É... Não tenha sido eu. Mas... Enfim. Espero que não tenha sido eu que não tenha feito nada de errado, né? Mas se tiver sido eu, no caso, espero que não repita. Mas é isso, galera. Eu mudei, inclusive, a introdução do vídeo. No canal, né? Todos os vídeos aí vão começar a sair com uma introdução diferente. Vocês devem ter reparado. Queria a opinião de vocês. Eu achei mais legal, né? O DS acelerando no arrancadão. Dando uma puxadinha aleatória, assim. Tipo, bem leve na rua. É... Saindo um fogo no escapamento. Que eu acho muito massa. Aí... Vocês me falam a opinião de vocês. Que eu achei bem massa eu deixar essa... Essa intro. E... Enfim. Chama mais atenção, né? Eu acho bem legal. Até porque, galera... Eu tava vendo esses dias, né? Muitas pessoas, às vezes, não conhecem o DS3. Tem muita gente que não conhece o DS3. Eu fiquei até assustado. Falei, caramba, né, bicho? Como que, né? Um carrinho aqui... É legal, né? Chama um pouco de atenção. E a galera não conhece. Tem muita gente que pergunta. Nossa, que carro que é esse? Que marca que é? É turbo? Tipo, assim. A galera... A galera pergunta, assim, uns negócios. Caraca, bicho. Você não conhece o DS, velho? Mas tudo bem, né? Normal. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas a quantidade de pessoas que falam isso, eu fico impressionado. É isso, povo. Vou terminando por aqui. Vou dar mais uma voltinha aqui no... Enfim, aqui na Avenidona. Aqui, né? Não sei como é que fala na... É, na Mário Covas. Aqui é uma Avenidona gigantesca aqui da Sanzé, né? Fazer o retorno e voltar pra casa. Enfim, esse etanol aqui pra chegar na reserva vai demorar um século ainda. Mas... Um dia a gente chega lá. É, eu tô fazendo isso, galera. Porque eu quero colocar combustível novo, entendeu? E vou colocar gasolina no Up. Que nem eu fiz. O Etios já aconteceu. Já coloquei. Já colocamos gasolina nele. E agora falta o Up, tá, pessoal? Só que o Up tem um tanque um pouco maior do que o do Etios. E é mais econômico que o Etios. Então, nossa. Demora, cara. Demora pra esvaziar o tanque aí. Beleza? Falou, galera. Obrigado novamente. Até o próximo vídeo. Fui. E aí 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 Obrigado.